Fiat Toro alcança a marca de 450 mil unidades produzidas no Brasil. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Fabricada no Polo Automotivo de Goiana, no estado de Pernambuco, a picape recebeu recentemente atualizações na linha 2023, como o novo Sound Design e o pack opcional S-Design. Lançada em 2016, foi responsável por inaugurar uma nova categoria em picapes, e hoje garante mais de 80% do segmento. Desde que foi lançada, a Toro já conquistou quase 30 prêmios. Desde 2016, o mercado de picapes não é o mesmo. Em fevereiro daquele ano, a Fiat revolucionou o segmento com o lançamento da Toro, que estreou o conceito de Sport Utility Picape, SUP, ao combinar a força e a robustez das picapes, com o conforto, tecnologia e a dirigibilidade dos SUVs. De lá para cá, o modelo ganhou diversas premiações, inovações e novas versões. Agora, a Fiat Toro conquista mais um feito relevante. Chegou à marca de 450 mil unidades produzidas no Brasil. A Toro é um importante membro da família Fiat. Mais do que isso, ela se destaca na história da indústria automotiva brasileira, ao estrear um novo segmento, vencer importantes premiações, e trazer diversas inovações para a categoria. Ainda que o mercado de picapes esteja cada vez mais competitivo, ela segue sendo um sucesso de vendas, público e mídia, comenta Irlândia Erzola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul. Esse sucesso da Toro pode ser comprovado em números. Ela é a segunda picape mais vendida do Brasil, atrás apenas da Fiat Strada, e possui mais de 80% de mercado, em sua categoria em 2022. Vale reforçar que a marca é líder em picapes desde 2005, ou seja, há 17 anos possui a liderança absoluta. A chegada da Toro também foi responsável por consolidar ainda mais a Fiat como referência do segmento. Tanto é que a marca tinha 33,1% de market share de toda a categoria de picapes em 2015, e passou para cerca de 53% atualmente. Ou seja, de cada duas picapes vendidas no Brasil, uma é da Fiat. Um dos motivos que fez com que a Toro conquistasse o consumidor brasileiro, foi seu design autêntico. Ela é vencedora de inúmeros prêmios nacionais e internacionais relativos ao seu projeto, como o IF Design Award e o Red Dot Design Award. Outro ponto forte do modelo é a sua versatilidade, agradando públicos com diferentes interesses e necessidades, sendo adequada tanto para o dia-a-dia em cidades, e para as viagens no fim de semana e feriados, quanto para o trabalho. No total, a Toro já venceu quase 30 premiações desde que foi lançada. Além dos troféus por seu design, ainda levou para casa outros como o de melhor picape da revista Auto Esporte, carro do ano na edição de 2016, logo que foi lançada, e de maior valor de revenda. A picape Fiat Toro é uma expressão viva do talento brasileiro. Seu design premiado internacionalmente foi feito no Brasil, assim como seu projeto, e toda a manufatura. Estou orgulhoso de fazer parte do time que diariamente dá forma, e produz um dos modelos mais aspiracionais do mercado brasileiro, disse Glauber Fulana, vice-presidente de manufatura da Stellantis para a América do Sul. Fabricada no Polo Automotivo de Goiânia, no estado de Pernambuco, a Toro não para de evoluir. Em 2018, por exemplo, passou a contar com a versão rente, que segue no portfólio e alia força, design arrojado e itens de série exclusivos. No ano seguinte, foi a vez da Toro passar a contar com o conceito italiano S-Design, que traz um visual mais sofisticado, e com a versão ultra, com capota rígida de série. Em 2021, ganhou sua mais importante evolução desde o lançamento. Com isso passou a ser equipada com o Turbo 270, motor turbo flex mais moderno, potente, e de maior torque produzido no Brasil, e ainda estreou o Fiat Connect Me, a inovadora plataforma de serviços conectados da marca. E não para por aí, recentemente, a Fiat Toro em sua linha 2023 trouxe pela primeira vez na gama Fiat, juntamente com o Pulse, a nova identidade sonora aplicada aos veículos da marca, uma nova experiência para o usuário que oferece ainda mais prazer ao dirigir. Além disso, também chegou com atualizações em todas as versões, trouxe de volta o pack opcional S-Design, além de novo volante e cores, entre outras novidades. Com a chegada da Fiat Landtrak, futura picape média rival de S10, Hilux e companhia, a marca italiana fará mudanças no portfólio da Toro. O motor 2.0 turbo diesel ficará restrito à versão rente. Segundo o site Autos Segredos, a picape terá versões com motor 1.3 turbo flex, e tração 4x4, câmbio automático de 9 velocidades, ou seja, o mesmo sistema já visto no Jeep Renegade. As mudanças devem ocorrer em 2023, já como linha 2024, podendo eventualmente vir acompanhada de pontuais mudanças visuais, que poderiam se inspirar na Toro Mopar, exibida em 2021, que no capô contava com uma entrada de ar central, e duas saídas de ar laterais. A Fiat Toro 1.3 turbo flex com tração 4x4, deverá ser oferecida nas versões Volcano e Ultra, ao passo que as versões mais baratas, Endurance e Freedom, continuarão somente com a tração 4x2, e câmbio automático de 6 marchas. Até antes da pandemia, escolher pela versão a diesel da Toro até poderia ser um bom negócio. O combustível era mais barato que a gasolina, e oferecia uma autonomia maior, o que compensava o custo extra. Só que hoje, com o diesel S10 saindo em média por R$ 6,66 o litro, e a gasolina por R$ 4,79 o litro, o cenário mudou. No caso da Fiat Toro, saída flex para diesel, custa quase R$ 40 mil. A picape oferece as versões Freedom e Volcano, tanto com o 1.3 turbo T270, quanto com o 2.0 turbo diesel TD350. No caso da primeira configuração, ela traz de série independente do propulsor, ar-condicionado, painel de instrumentos com tela de 7 polegadas, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, 6 airbags, sensor de ré, luz diurna de LED, direção elétrica, piloto automático, faróis full LED, faróis de neblina de LED, sistema multimídia com tela tátil de 8,4 polegadas, rodas de 17 polegadas, opção de trocas de marchas por aletas no volante, câmera de ré, volante em couro, apoio de braço frontal, capota marítima, maçanetas e espelhos na cor do carro. Já a versão Volcano acrescenta ainda sensor de estacionamento dianteiro, carregador de celular por indução, airbag de joelho para o motorista. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce, bom eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês, arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se, aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações, ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais, falou galera!